no terminal, para tanto aperte o comando de registrar presença e se posicione a digital no leitor, observando a presença, se a presença foi computada. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições desta comissão. A presença informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do doutor Jarbas Corrêa Filho, presidente da Associação dos Municípios da Microregião da Baixa Mojiana, a Moj, publicada no Diário Legislativo, que solicita o apoio desta casa, a demanda que encaminhou a Associação Mineira dos Municípios para que esta interceda junto ao governo federal para decretação de intervenção federal nas finanças do Estado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que corresponde à discussão e à votação que propõe a discussão e à votação de proposições que dispensam a prestação do plenário. Requerimento nº 11.803, barra 2018. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional, pedido de providências para que seja realizada, em 2019, a revisão do Plano Estadual de Habitação, que envolva parcerias com as universidades e entidades representadas das classes profissionais e com os movimentos sociais. Requerimento nº 11.831, turno único, que requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Fazenda, pedido de providências para que apure se o imóvel sem utilização localizado no bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte, pertence à Cavalaria da Polícia Militar de Minas Gerais, a fim de que seja incluso na lista dos imóveis a serem requalificados para a utilização do programa de moradia popular. Os requerimentos se encontram em votação. Os deputados que forem pela aprovação, permaneçam quando se encontram, aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição dessa comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Celinho de Citrocel. O deputado que subscreve requer de vossa excelência, conforme o regimento interno, que seja realizada a audiência pública dessa comissão para discutir o plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana do Vale do Aço. Em votação, requerimentos. Senhores deputados, que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram, aprovados. Quero também aqui, eu vou fazer um requerimento verbal para a realização de uma audiência pública aqui nessa comissão, para a gente poder discutir a nota técnica 04-2018. É uma nota técnica do Ministério Público, que, baseado nessa nota técnica, a Polícia Civil e Militar intensificou, agora, a perseguição ao transporte alternativo no Estado. Pequenas empresas de turismo, taxistas, enfim, essa nota técnica, no entanto, a gente entende que ela visa apenas atender a meia dúzia de empresas de ônibus que controla há anos o transporte no Estado de Minas Gerais. Então, eu quero apresentar aqui esse requerimento para que a gente possa discutir essa nota técnica aqui em audiência pública. Passo à presidência, ao deputado Jean, para votação de requerimento de minha autoria. Em votação, requerimento de autoria, deputado Paulo Guedes. Deputados, concordam, permaneçam como estão. Aprovar. Devolvo a presidência ao deputado Paulo Guedes. Acabou, não é? Tem mais alguma coisa? Não. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.